E tem mais festa, não acabou a festa não, do Paris 6 e festa do Isaac aqui no Cine. Mais aniversário, parabéns Isaac. E pra você que tá em casa, que tal curtir um pouquinho o DRPN? Vamos ver? Tua bowzinha! Beijinhos e beijinhos na casa. Vem balançar. Meu sonho de infância está realizado, estou ao lado de Jair de Oliveira. Curti muito no Balão Mágico, a gente acompanha a sua carreira. É muito bom a gente olhar e ver que o sucesso foi trilhado para ser seu mesmo, fazendo muita coisa boa por aí. Como que está a vida e como que está curtindo essa festa do Isaac, Jair? A vida está ótima, estamos aí trabalhando com música, a vida é sempre linda. Quando você faz o que você gosta, você permanece jovem. Isso eu aprendi com o meu pai, com o Jair Rodrigues, que aliás hoje também está fazendo 73 anos de idade. Que maravilha! Eu vim dar um abraço nele, porque na correria a gente se desencontra um pouco, mas enfim. E eu vim também, obviamente, dar um abraço no Isaac, que é muito amigo da família já há alguns anos. E aí tem que passar. Eu não sou muito de sair na balada, assim, cara, mas por eles dois... Merece, né, Jair? A gente arma isso. Jair, em teatro, você que estava com alguns trabalhos no teatro, como que está? Alguma novidade, alguma coisa para chegar nos palcos de São Paulo aqui ou Rio de Janeiro? É, então, a gente, eu e a Tânia, a Calil, né, a minha mulher, a gente, em 2010, a gente estreou um espetáculo infantil chamado Grandes Pequeninos. E agora, esse ano, eu estou começando a fazer as músicas do volume 2, né, porque o Grandes Pequeninos, o musical que a gente estreou, eram com as músicas do primeiro disco que eu fiz quando a minha primeira filha, a Isabela, nasceu. E agora eu estou fazendo a do volume 2, até mesmo porque já estou com outra filhinha, né, com a Laura, que vai fazer um ano agora. E aí já estou fazendo as músicas. E muito provavelmente a gente vai fazer um espetáculo também músico teatral. Mas eu não sei te dizer para quando, cara, assim, na verdade, teatro, eu gosto muito de teatro, mas como não é a minha vida no dia a dia, né, isso aí está muito mais para a Tânia, vai demorar um pouco para estrear. Mas você sempre presente, você sempre está junto, fazendo alguma coisa, desenvolvendo algum trabalho também, né, gente? Não, sem dúvida, né, música tem muito a ver com teatro e tudo, eu sou casado com uma atriz, então, estou sempre envolvido com teatro, até mesmo através do trabalho da Tânia. Mas, com as minhas próprias coisas, em vista tem esse projeto, que é o Grandes Pequeninos 2, que muito provavelmente a gente vai fazer uma peça, mas para estrear talvez o ano que vem. Eu não estou fazendo nada, você também, vamos bater um papo assim gostoso com alguém, deixa que diga, que pensa, que vale, deixa-se falar de pra cá, eu não estou fazendo nada, você também, vamos bater um papo assim gostoso com alguém, 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 vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Hoje é aniversário no Cine Cultura de Isaac E dele, o nosso rei, Jair Rodrigues Parabéns, Jair Muito obrigado, rapaziada do Cine Cultura O presente é nosso em ter você no palco, cantando pra nós Uma apresentação tão bonita, obrigado, Jair Olha, é uma satisfação muito grande Porque além do Isaac ser essa figura extraordinária Ele é tão simples, tão humilde E ainda me deu essa honra de ir na minha casa Porque a minha mulher, Claudine, fez uma festa E o Isaac é que deu de comer pra nós E hoje ele me convidou com um prazer muito grande Eu vim, porque ele não pede, ele manda Que é bonito, Jair, essa humildade que você conserva dentro de você Teus filhos, tua família Acho que o sucesso não mexe com isso em momento algum, né, Jair? Isso é algo só seu mesmo? Pois aí eu quero também agradecer a gentileza também do meu filho, né O Jair Oliveira, o Jairzinho que veio aqui também, deu uma canja junto com a gente E vocês, viu, né, eu adoro, eu adoro, eu fico feliz de poder falar aí na televisão E dar um abraço pra toda a rapaziada de Siricultura Feliz aniversário, Jair? Então vamos fazer o seguinte, faz assim com a mão Vamos lá, vai, vai Deixa que diga o que pensa o que vale Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ah, moleque! Obrigado, Jair Isaac, parabéns, tudo de bom nesse novo ano que se inicia, estamos juntos sempre Isaac, você sabe que eu gosto muito de você, desejo tudo de melhor pra você, pra Carol, pra toda a sua família Viu? É muito bom, muito bom, é uma honra estar aqui com você comemorando esse dia Beijo Isaac, parabéns, muitos anos de vida e muita inspiração sempre pra você Desde moleque o meu sonho era poder anunciar no palco a banda que era a banda pra mim da década de 80 que mais me emocionava No ano passado o meu primo que tá aqui presente falou que quando eu chegar aos 50 eu vou fazer uma festa trazendo Rolling Stone Tomara que eles estejam todos vivos e eles virão Mas antes dos 50 eu tenho 41, 42 e no 41 eu tive a grande sorte de ter a reunião da banda na formação original E mais maduros do que nunca E pra vocês, com vocês e com todo o meu coração anuncio RPM! Yeah! Eu não quero mais falar da violência nas cidades Eu não quero nem saber qual é a grande novidade Eu não tenho paciência pra política e o poder Eu não vou dizer mais nada se eu não sei o que dizer É muita informação e pouco conteúdo Muita informação É muito grave, muito médio e muito agudo Muito grave É muita pretensão e muito pouco estudo Muita pretensão Muita festa, muita coisa, muito tudo Muito tudo E eu queria mudar o mundo O mundo Pra você Cine Cultura recebe Ela que não só canta como encanta em hair Carol Carol, como que tá sendo fazer hair? É um trabalho de muita força Ali você tem que segurar no palco um gogó só seu De muita força O meu personagem é a Sheila Franklin Ela é uma ativista política É uma universitária que vai às ruas Contra a guerra do Vietnã Que prega pelo amor Ela acredita que o amor pode salvar o mundo E é um presente fazer hair Tô com o símbolo da paz Eu saio do teatro bem feliz de poder falar da paz e do amor Porque é uma peça atemporal, né? A gente sempre pode falar E você é jovem, né? Você conheceu hair? Como que você acompanhou? Como foi a montagem do seu personagem? Muito estudo Muito estudo Porque a gente não tem Perto da gente No Brasil nunca teve uma guerra, né? A gente não tem um familiar que vai pra uma guerra e volta sem braço Sem uma perna Então, assisti muito filme Fiz muita coisa Ligando Vim Woodstock Nossa, sempre tem que se nutrir desses materiais Porque realmente é uma peça Falar de amor é maravilhoso, né? É um sentimento Que quanto mais você dá Mais você tem Agora um convite pra quem tá em casa E prestigiar o hair Assistir o teu trabalho Venham para a era de aquários Paz e amor Teatro Frey Caneca De quinta a domingo Até 28 de abril Não, 29, 29 De abril E nessa Até 28 de abril É um pedro Eu lhe declinho Gente, eu me acho dessa E também não posso mich superpower Cine Cultura recebe uma deusa, porque é deusa, com os olhos azuis. Essa coisa que balança esse camarote, nossa, que papo curado da Alice. Curtindo essa festa do Isaac, curtindo o Carioca Club, curtindo o samba, pronta pra curtir o RPM. Que noite boa, com comemoração boa também. Bom, vim curtir tudo hoje, né, o aniversário do Isaac, que eu adoro, tô sempre no Paris 6. Vim curtir a Dani e o Matheus, que vão tocar de DJ hoje, o samba, RPM, vim curtir tudo, vai tá maravilhosa a festa. Como que tá o trabalho com a Ana Rick, mano? Tá ótimo, trabalhando muito, viajando bastante também, toda semana a gente viaja. Assim, tô muito feliz no meu momento profissional, a Ana é um amor com a gente, uma querida. que nos recebeu, assim, de braços abertos, nos dá muitas oportunidades. Tô muito feliz. E aquela festa, no Paris 6, quero encontrar alguém legal pra ficar. E agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o começo e o meu desejo, assim, de mim. É aniversário de Isaac hoje, que coisa boa, né? Isaac 41 anos, fazendo... O Isaac hoje representa pra São Paulo, o mundo cultural, pra música, muita coisa. O Paris 6 representa. Exatamente. Ele é a geração que vivenciou aquele momento, né, incrível do rock brasileiro nos anos 80. E a gente se sente muito jovem, juntos, e o que ele faz. Eu acho que hoje a gente tem uma situação muito mais favorável pras artes, pro próprio RPM, pro que a gente via como uma cena legal. O Isaac é uma pessoa muito bacana. É um cara empreendedor. É um cara que tem a coragem, a disposição, a energia de ter um lugar 24 horas, que não é fácil. O Paris 6 não é simplesmente um estabelecimento, tem muito a cara dele. E ele tá ali presente sempre, né, o tempo todo. E o apoio que ele dá às artes, à música, ao teatro, tem que ser um exemplo a ser seguido. E a gente, não só amigo pessoal, mas também a gente tá alinhado com essa postura dele. E estamos orgulhosos aqui de comemorar com ele. Isaac, parabéns, meu amigo, muitos anos de vida. É uma honra estar aqui te prestigiando hoje no seu aniversário. Adeus. Isaac, querido, você é uma das pessoas mais queridas dessa cidade. Você sabe disso, merece todo o nosso carinho, todo o nosso abraço, o nosso desejo de um ano maravilhoso desse teu ano que inicia hoje, no dia do teu aniversário. Um beijo carinhoso. Isaac, um beijo. Te desejo tudo de bom, muita saúde, paz, amor. Deus continue te iluminando e abrindo seus caminhos. Beijão, querido. Pois acabou, não vou primar porra nenhuma, claro, vai com o sair. Que eu já não quero nem saber se vai caber ou pra me censurar. Pra você eu já não quero nem saber se vai caber ou pra me censurar. Que eu já não quero nem saber se vai caber ou pra me censurar. Que eu já não quero nem saber se vai caber ou pra me censurar. São Paulo Carioca Clube Paris 6 Paris 6 Aí, tesão 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 Chegamos ao final de mais um Cine Cultura Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Também temos o blog cineculturatv.blogspot.com E o twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV Um grande beijo, um bom carnaval pra todos E até semana que vem E o que é o que é o que é o que é o que é? Cine Cultura e Cine Cultura